Oi minha tropinha, iniciando mais um vídeo são top no canal do Luke, certo rapaziada? E vamos falar um pouquinho da atualização que tá quase vindo aí pra nós, hein rapaziada? Falta muito pouco, certo? Eu vou ler aqui uma coisa que o Sebi falou, rapaziada, no chat VIP pra vocês verem, é um chat que só quem tem um membro VIP aí tem acesso, certo? Eu vou mostrar pra vocês aí o que ele disse, rapaziada, um spoiler aí daquele jeitão que o Sebi soltou, certo tropinha? Vamos ver aqui se a gente consegue achar que foi ontem, rapaziada, esse spoiler? Ou antes de ontem, foi um desses dias, rapaziada Vamos dar uma olhada aqui, ó, ele falou isso aqui, rapaziada, ó, dá uma atenção Ele falou, o spoiler que eu ia dar é uma prévia da atualização Vai sair essa semana, tropinha Então, galera, já vamos aí amassar no like aí, certo? No videão que o Luke tá trazendo, que isso aqui é uma prévia, rapaziada Um spoiler aí que o Luke tá trazendo no canal Que o Sebi vai trazer essa semana, rapaziada Pros member VIP aí, quem tem o VIP pré-assinado Quem tem o VIP aí no jogo, né, rapaziada Vai poder tá jogando, né, minha tropa Mano Então vamos ficar por dentro aí, rapaziada Do canal do Luke aí, que vai vir a atualização Ó o Luke aí, rapaziada, bonito demais Vamos ficar por dentro aí, rapaziada Que vai vir aí a atualização do jogo pra gente aí, né Mano Vamos baixar aí, certo? Se você tem o VIP aí, baixe, galera Teste o jogo Se não tiver aí como Acompanha no canal do Luke Que o Luke vai trazer, rapaziada Vai trazer pra vocês aí, certo? O videão Tudo da hora As novidades Pra vocês acompanharem aqui no canal do Luke, hein, rapaziada Sem erro Certo? Pode ter certeza que o Luke vai trazer muito vídeo Da S10, da Santana Certo? De tudo que vai vir novo aí no jogo Então fique por dentro aí Que a atualização é essa semana, tropinha Então vamos ficar de olho aí Tamo junto Até o próximo vídeo